Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Chega na balada, pensando besteira, encosta bem na frente, sua Porsche pá na meira. Desce de saltão, já vai pro camarote, pede pro garçom, combo de Jack e Ciroc. É a rainha no baile, causando emoção, mesmo de sainha, desce até o chão. Exibe a marquinha no kit mais caro, olhou no meu olho, ganhou minha atenção. E não se intimida, não, não se intimida, não. Se tu tiver solteira, vou roubar teu coração. E não se intimida, não, não se intimida, não. Se tu tiver solteira, vou roubar teu coração. Chega na balada, pensando besteira, encosta bem na frente, sua Porsche pá na meira. Desce de saltão, já vai pro camarote, pede pro garçom, combo de Jack e Ciroc. É a rainha no baile, causando emoção, mesmo de sainha, desce até o chão. Exibe a marquinha no kit mais caro, olhou no meu olho, ganhou minha atenção. E não se intimida, não, não se intimida, não. Se tu tiver solteira, vou roubar teu coração. E não se intimida, não, não se intimida, não. Se tu tiver solteira, vou roubar teu coração. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Chega na balada, pensando besteira, encosta bem na frente, sua Porsche pá na meira. Desce de saltão, já vai pro camarote. Chega na balada, pensando besteira, encosta bem na frente, sua Porsche pá na meira. Tchau.